Obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu relativamente ao Distrito de Santarém queria lhe colocar aqui algumas questões muito incisivas e muito concretas e que carecem acima de tudo um nível de responsabilidade e que dispensam um grau de demagogia que tem sido habitual nestas questões. E portanto, Sr. Ministro, em 2002 o país decidiu que o Distrito de Santarém, nomeadamente o Conselho da Chamusca, teriam um ecoparque local onde se concentrariam os resíduos de Portugal. Estamos a falar de 100% dos resíduos perigosos e tóxicos de Portugal. 100%. Aquelas gentes, aqueles responsáveis autárquicos, aqueles dirigentes políticos, aquelas pessoas, aqueles habitantes, acataram receber este tipo de resíduos de Portugal inteiro. E na altura foi celebrado um protocolo, um morando de entendimento, de algumas contrapartidas relativamente à localização deste ecoparque na Chamusca. O que é certo, Sr. Ministro, é que passaram vários governos de várias orientações políticas e eu sabia que iria concordar comigo, mas todos eles deixaram por fazer, e são responsáveis por isso, a conclusão de uma via estruturante, que é a A13 ou IC3, que liga ao Meirim, ao entroncamento, que ficou por fazer. Bem, dizia que estes governos do passado foram responsáveis. O que eu não gostaria era que o Sr. Ministro deste governo fosse responsável não só por não fazer, não projetar, mas principalmente por inviabilizar que alguém jamais venha a fazer. Eu explico-lhe porquê. O ano passado, Sr. Ministro, no seu governo, chumbou o plano de declaração de impacto ambiental. Caducou, pura e simplesmente caducou. E este ano, o ano de 2019, a zona condicionante de proteção ao traçado vai caducar. Ora bem, como nós não conseguimos encontrar esta obra em nenhum dos documentos do seu governo, ficamos muito preocupados, é sinal que o Sr. não só não vai fazer, como vai inviabilizar que no futuro alguém venha a querer fazer. E esta era a primeira questão, o que é que está a pensar, e se tem pelo menos noção que isto estava neste ponto de situação. Os autarcas, que até são do seu partido político, já alertaram, vezes sem conta, que este estado dramático da situação. Depois, Sr. Ministro, queria ainda lhe questionar relativamente a uma obra que está consagrada no Programa Nacional de Investimentos, que tem a ver com a interligação de duas vias estruturantes que liga Norte-Sul, Este-Oeste. Estamos a falar da autostrada número 1 com o IC9. Bem, esta estrada cruzam-se em Fátima, mas curiosamente não se interceptam uma com a outra. Eu sei que está consagrado no Programa Nacional de Investimentos, só não sabemos como é que vai ser feita esta obra e gostaríamos de saber. Muito obrigado. Muito obrigado.